Olá pessoal, chegamos aqui no Toque da Semana, aquele momento que eu ensino um Genshinjutsu que vai te ajudar a fluir melhor na semana com as influências astrológicas que a gente tá tendo. E se você escutou no domingo todas as previsões dessa semana, já tá sabendo que é uma semana muito importante de você desenvolver e tá mais aberto pra sua intuição. Cuidado, intuição não é ficar ressabiado e achar minhoca em tudo quanto é lugar não, é a gente observar mais amplo, olhar detalhadamente e abrangente ao mesmo tempo. A lua minguante em Virgem faz com que a gente olhe pra dentro a ordem e segurança que a gente tem interna na conversa da gente com a gente mesmo. E isso já é um ponto que ajuda a nossa intuição. Além disso, a gente vai ter sol em sextil com Plutão, o Plutão que tá entrando em aquário, enfim, muita coisa aí que quanto mais eu tenho uma visão ampla da onde eu tô, das circunstâncias, como as coisas estão se movendo, eu saio na frente. E pra isso, no Jin Shin Jiu Tzu, existe a trava número 17 que ajuda muito na intuição, na nossa sensibilidade de escutar a nós mesmos, de perceber o que tá se passando internamente, mas também ter a capacidade intuitiva de olhar pra fora. Aliás, nas terças-feiras, eu venho falando a cada terça-feira de uma das travas de energia. E semana passada foi essa trava 17 que a gente vai tocar aqui hoje junto. Faça durante toda a semana. Vai ajudar pra que você tenha mais intuição e quando necessário, possa enxergar mais abrangente qualquer circunstância. Vamos lá? Numa posição confortável, pegue uma das mãos e coloque os dedos sobre o pulso oposto, ali perto daquele ossinho saliente do pulso. Você pode segurar de qualquer maneira, pela frente, por trás, e apoie no seu colo ou numa almofada, como estou fazendo, pra relaxar os braços. E então, comece a relaxar, ficando uns dois, três minutos e sentindo a força interior, a conversa interna do seu organismo. Depois você pode fazer o mesmo para o outro lado, apenas invertendo as mãos e ficando mais dois a cinco minutos, respirando. Deixando que esta força de intuição, de contato com a sua força interna, vá fluindo no seu organismo. Pois é, só de tocar ali a gente vê que o batimento cardíaco vai se organizando mais, a gente vai acalmando o sistema nervoso e, portanto, a gente vai entrando em contato com essa conversa interna, com essa sensibilidade. Faça sempre o que você precisar, mas nessa semana vai ser super importante. A gente vai se vendo no domingo e segunda que vem, mas não perca os vídeos de terça-feira que eu falo de cada trava de energia. Até lá! A gente vai seرة-feira.